E aí galera, paqueu hein, ó, 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 aí galera, ó que bruto, ah moleque, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já quero desejar aí o melhor pra sua vida, aonde quer que você esteja, é isso aí galera, hoje nós vamos saindo de casa um pouquinho tarde, vamos tentar uma pescariazinha aqui pertinho de casa mesmo, né, sábado eu tentei pescar, mas tinha um acidente na pista, não foi possível, mas hoje galera, vamos ver se sai alguma coisa boa, né, como diz o meu amigo Carlinho Cayaqueira, vamos ver o que Deus tem preparado pra nós, é isso aí galera, deixar aí um forte abraço pra você, tá, se você chegou até aqui, aproveita aí pra dar aquela moral pra gente, pro canal poder crescer, tá, tamo aí rumo aos 2k, é, não esquece de fazer a sua inscrição, e se o conteúdo for bom, te agradar, não esqueça aí de compartilhar, e deixar aquele like maroto e aquele comentário também, pra gente mandar bronca aí, e melhorar cada dia mais e mais, valeu galera, tamo junto, fica aí com a gente aí, ó, vamo lá, 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 v É galera Começou a chover Vamos lá Vamos ver Vamos ver se a chuvinha permanece Se sai alguma coisa aí na chuva Valeu Estalou ali Eita É galera É ruim Deu ruim É galera Deu ruim 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 Deu ruim, galera E agora? Aí, galera Eita, caraca Aí Aí, galera Meu Deus, a gente tá ali Aí, cara É, galera Acho que a única forma de me abrigar Dessa chuva vai ser naquele bombuzão lá do outro lado Fala, galera Aí, ó Desceu, ó Toró Aí, ainda tá chovendo A lente aqui da Da câmera ainda tá meio Meio molhada Vim aqui Tá ligado? Galera, só não meti o pé Porque eu não tava relampiando Se tivesse relampiando Eu tinha metido o pé Corri aqui, ó Me abriguei Debaixo desse bombuzal aqui, ó Pra poder tentar amenizar Só que a chuva foi bem Bem forte Né? É... Vou esperar mais um pouquinho aqui Vamos ver se vai passar Se não passar, galera Eu vou meter o pé Pescaria de hoje Abortada Né? Por causa da chuva Espera aí Se começar Se essa chuva cessar Aí sim Aí fica bom Sempre depois de uma chuvinha É sempre bom Né? Mas vamos ver Vamos ver o que que vinga aí Valeu, galera Tamo junto Fica ligado aí JP Pesca Esportiva na área Tamo junto É isso aí, galera A chuva parou Vamos ver se a gente consegue Tirar alguma coisa agora Depois da chuva Vamos lá Vamos que vamos Aí, galera Pateou, hein Ó, ó, ó Aí, galera Ó, que bruto Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Vem cá, vem cá, vem cá Não, vai, vai pro pau não Vai pro pau não Caraca, já foi pro pau Caraca Hum Vai pro pau não Vai pro pau não Vai pro pau não Não, vai pro pau não Foi pro pau, galera Ali, ó Tá ali no pau, ó Caraca Não posso frouxar aqui não Senão ele vai sair Ai, caraca Não posso frouxar aqui não Senão ele vai sair Ai, caraca Pum De grilo Virou isso, galera Virou isso, galera? Nem vou falar nada Nem vou falar nada Aí, galera Bateu mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ai, caraca Pum Não é possível, cara Caraca, mané Olha só Tchau. 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 Começa a chover, começa a chover, caiu um raio pertinho do barco dele, o cara fica desesperado, é galera, isso eu não quero não, valeu, tamo junto, deu ruim, fica pra próxima, tá?